Hora de falar, calma Pascoal, gosto do Corinthians também. Hora de falar do Corinthians que segue se preparando para receber o Figueirense. O técnico Tite comandou pela manhã mais um treino e depois participou de um evento beneficente. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Hoje foi um dia diferente para o técnico do Timão. Pela manhã tudo normal, mas ao terminar o treinamento, Tite não concedeu entrevista como de costume, pois foi participar de uma ação social promovida pela diretoria do clube, onde o técnico corintiano foi portador de doar enxoval a recém-nascidos numa maternidade pública na zona leste da cidade. A minha posição de técnico, ela transcende um pouquinho. Ela tem um âmbito social, não só minha, mas de todos nós que estamos aqui. Que o hospital tenha muita luz, muita força, muita saúde, muitas pessoas que possam contribuir para ele cada vez mais melhorar o atendimento das pessoas necessitadas, a garotada que está crescendo, que está nascendo, enfim. É verdade que o evento era beneficente, mas Tite não teve como fugir do assunto Carlos Amaridia. E ele não se mostrou nem um pouco surpreso com as gravações divulgadas no último final de semana de que o árbitro paraguaio em 2013 poderia estar orientado a prejudicar o Corinthians contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores da América. Não quero julgar, não tenho a pretensão, mas vou acompanhar para que todos os meios corretos do futebol, da lisura do futebol, podem estar atentos a condutos e que façam eles o devido julgamento, assim como o Corinthians atentos pela grandeza de clube que é. Aquele dia foi um dia muito escuro. Eu não vou falar aqui o que eu penso, porque eu não posso falar o que eu penso, porque o que eu penso, ele vai ser digno de um processo, como eu não tenho condição de comprovar provas escritas. A prova que eu tenho são os meus olhos e a minha experiência. E o julgamento que eu tenho, ele é meu. E que não preciso de nenhuma prova, e não preciso de ninguém para falar aquilo que é o meu sentimento. E que a coisa bonita que eu guardo é o sentimento do torcedor pós-jogo. Sabe, eu quero guardar essa marca do torcedor, que às vezes tu não precisa ganhar. Mas tu precisa jogar bem, tu precisa ser digno, tu precisa ser forte para ter um reconhecimento. Tite espera que os fatos sejam devidamente apurados. E que também não tenha o desprazer de ter que cruzar com o árbitro paraguaio, nem dentro e nem fora de campo. Mas se eu puder fazer tudo que for sob forma de pedido, de solicitação para não vê-lo. O meu irmão colocou assim, ele disse, tomara que tu não enxergue ele no aeroporto, nenhuma vez que eu pulo escrito, tomara que eu não cruze por ele em nenhum local. Não quero, não quero julgar, mas não quero cruzar. Quero ficar no meu canto, não quero brincar de fase de conta. Deixei eu no meu canto a vida que segue dele, ele que faça a vida dele, ele que tenha consciência dele, ele que trabalhe, ele que julgue, ele que faça aquilo que eu... Fique de olho no apito, que o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe ir para a pele igual a você e não pode me roubar. Celso Cardoso, com isso tem que levar essa denúncia a sério, é grave, tem gravações, tem comprovações da polícia argentina. Se você mexer nisso aí, tem muito mais coisa lá para dentro. Você vê que a sul-americana persegue os clubes brasileiros. Não é à toa que só ganha argentino, só ganha cara que não é daqui, gringo, time colombiano. Não duvido que ganha o Guarani do Paraguai, não duvido, entendeu? Então, enfim, essa sul-americana é uma nojeira. E o Corinthians tem que entrar com um processo, sim, de perdas e danos. Ô Chico, eu só discordo de você que, na verdade, seja contra os clubes brasileiros. Os clubes brasileiros têm sido os maiores vencedores da Libertadores. Acho que não é essa a questão. A questão é que existe aí um fato, é pontual. Houve uma indicação, uma ingerência para que esse árbitro fosse escalado. Esse árbitro foi escalado e cometeu erros, assim, absurdos. Isso deve ser investigado. Ele disse que ele errou, mas a suspeita existe e tem que ser investigada. Você sabe o que ele falou? Cobraram dele. Amaril, o que você fez? De onde? Eu não fiz nada. Imagina, não. Já apintei corretamente, certo? Aí perguntaram. Mas quem é o culpado? Ela disse, é culpado quem me escalou. Mas quem escalou? Ele morreu. Que é o Júlio Grandona. Quer dizer, o cara é como cara de pau, mandou cobrar o defunto. Quer dizer, o defunto morreu, cara. Então vai sobrar para você, seu ladrão, safado, sem vergonha. Se o Tito não fala, eu falo. Se ladrão, safado, sem vergonha, devia ser preso se pisasse no Brasil. Que aqui já tem ladrão demais esse país. Não precisa de você aqui, não. Pode ficar para o outro lado. Que vergonha, né? Nesta manhã, o meio campo Petros desembarcou em Sevilha, na Espanha, para assinar o contrato com o Betis. O jogador realizou exames médicos e deve fechar por quatro temporadas com o Clube Espanhol amanhã. Segundo o Jornal Marca da Espanha, o Betis pagou cerca de um milhão e meio.